Ela junto com essas amigas, não quer mais andar a pé Não quer ser minha amante, quer virar minha de fé Molecão e o magrinho te dão um papo sinistro Tu quer condição, porra? Tamo aí, bandido! Acabou o caô! Tenta no pau de bandido 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 Tenta pro Yuri Martins Porque ele é o bicho As mina só quer ficar Com os moleque que é envolvido Tenta no pau de bandido 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 Tenta pro Yuri Martins Porque ele é o bicho Tamo aí, bandido! Acabou o caô! Ela junto com essas amigas, não quer mais andar a pé Não quer ser minha amante Não quer ser minha amante Quer virar minha de fé O lecão e o magrinho te dão um papo sinistro Tu quer condição, porra? Tamo aí, bandido! Acabou o caô! Senta no pau de bandido Senta no pau de bandido Senta no pau de bandido Senta pro Yuri Martins Porque ele é o bicho As mina só quer ficar Com os moleque que é envolvido Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta pro Yuri Martins Porque ele é o bicho Calma aí, bandido! Acabou o caô! Senta no pau de bandido Obrigado.